Música Vai passar Já tô em céus, meus amigos Calma que eu não vou cria Espera aí Me apaixonei Perdidamente O que eu sei É que daqui pra frente Se essa vida aqui não te der conta Eu sou de negrês, nossa preta bem Será que é de negrês? Tô aqui na frente Imaginando a sua rua Eu sei Essa cidade não pega só Eu sou de negrês, nossa preta bem Será que é de negrês? Tô aqui na frente Imaginando a sua rua Até hoje Música